Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, me chamo Samuel e o vídeo de hoje a gente vai falar de SPF Afinal, quem nunca quer, quem nunca pensou em ter um SPF rodando aí 100% aí no seu provedor Ou seja, você deve ter ouvido falar, até porque seu amigo, às vezes, o provedor trabalha Puxa cara, aplica aí o SPF, vai ser muito mais fácil do que você sair colocando hot start, configurando tudo hot start E realmente pessoal, se você gosta das coisas dinâmicas, coisas de redundância sozinha, de forma que tudo se converse, tudo se faça O SPF aí é um dos protocolos dinâmicos que você consegue fazer com que a rede toda se combine de forma automática Você vai ver durante as aulas que a gente consegue controlar, priorizar um caminho do outro Mas, a princípio, se você dissolver a ideia, é um protocolo de rede dinâmico, né? Que você consegue fazer tudo de forma automatizada, né? Se você tem dois cabos saindo do equipamento, ele vai entender como redundância, como duas rodas chegam no mesmo caminho Se cai um, ele vai assumir o outro e etc, né? E o vídeo de hoje é esse Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like lá pra estar ajudando aí o canal, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos pro laboratório de hoje, tá bom? Fala pessoal, então vamos lá ao vídeo, né? Pessoal, principalmente se você faz o laboratório, ele é inscrito, né? Eu tenho o microchip 1 e o microchip 2 E a gente vai fazer, servir a internet ali pro nosso PC Que tá o nome do PC ali Usando, ou seja, servir a internet pro RB nº 2 Usando o protocolo SPF E transportar essa internet para o PC nº 2, tá? Então pessoal, laboratório simples, tá? Depois a gente vai entrar em mais microchips Vai entrar em monteadas Então, vamos começar primeiro do início, né? O famoso começar do início Então, aqui é uma topologia simples Você tem dois roteadores, dois microchips Você vai servir um, vai entrar o link Vai fazer a... Vai entrar o link e ele vai transportar a internet pro outro lado Usando o SPF Pessoal, eu tentei fazer a aula toda do zero Mas ficou muito grande Então eu resolvi fazer o quê? Eu fiz ela e vou mostrando pra vocês o que eu fiz, mas já fazendo Ou seja, já tenho feito aqui já Porém, eu só desabilitei e vou mostrando um passo a passo, tá bom? Então pessoal Inicialmente, você precisa certificar que o seu R1 está com a internet De que forma você certifica isso? Configurando lá seu IP, né? Verificando a tecnologia que você recebeu no link lá do seu provedor Seja ele IP fixo, dedicado ou IP fixo, né? Por exemplo, ele PPV, seja ele da porta-lança ou roteador Aí cada um vai trabalhar como tem ali dentro da rede, tá? Eu recebo aqui via DHCP cliente, né? Então, vamos checar aqui, ó Eu recebo aqui via DHCP cliente E na minha porta 1 Eu já estou recebendo lá minhas configurações de IP e DNS Olha aqui, eu tenho aqui Deixei aqui um arcado, recebi um IP e DNS E adicionar uma rota pra mim, uma rota default Apontando lá pra mim coisa do link lá Só com esse DHCP cliente Eu tenho que ter internet na minha RV nº1, né? Ping Vamos pingar lá pro nosso Google, né? Então, ó lá Primeira coisa de tudo é certificar Que você tem internet no seu minutinho de bordo Nada adianta que você fizer depois Se você não tiver internet E se você quiser servir internet, né? Afinal, esse aí é o título do provedor Então, feita essa verificação Eu lhe aconselho Aplicar as boas práticas As boas práticas Quais são as boas práticas? Colocar um nome na RB, né? Afinal, aquele monte de microdito Você não vai saber quem é quem, né? E dar nome às interfaces, né? Afinal, a gente tem que saber Com que interface está mexendo Então, coloquei ali, ó Interface 1, interface 2 O meu R2, né? Fazer comunicação com o R2 E eu tenho aqui na porta 4 O meu PC Afinal, isso aqui é um ambiente laboratório E eu preciso ter acesso Aos meus equipamentos Então, criei uma maquinazinha virtual ali E é como se fosse o meu PC Na porta 4 Criei um DHCP server Tá? Aqui Na minha porta 4 Pra servir o meu PC lá E lembro que esse PC é somente de acesso E vai até usar ele como exemplo Do nosso PR Mas, eu estou explicando pra vocês Qual é a terceira coisa aí? Um Se a gente faz que você tem internet Fazer toda a configuração do link Não se esqueça de fazer o NAT Aqui no seu R1 Caso você não tenha IPválido, tá? Tá bom? Se você não tem, você vai precisar do NAT Afinal, tudo pra dentro vai ser IPválido, tá? Então, feito isso Vamos à parte de configuração, né, pessoal? A primeira coisa pra você iniciar com o SPF Por boa prática Assim como o boa prática da norma de interface A gente precisa criar uma interface loopback Ah, mas é o maior porquê que interface loopback não sei o que é Pessoal, as interfaces físicas 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da quantidade do SPF Elas estão sujeitas de investimento pro problema Ao invés de ela dar barra 100 e barra 100 e barra 1000 De ficar indo, vindo, dando, dando, dando Então isso acaba que gerando um transtorno no SPF Então, pra gente poder minimizar o máximo de problema possível A gente crie uma interface virtual Essa interface virtual é uma bridge Nada mais é Então eu venho aqui, ó Criei uma bridge E não coloco ela no aperto de interface nenhuma Ela só vai ser uma interface virtual Pra eu rodar o SPF em cima dela Ela só vai seguir por aí Então, criei uma interface Grid E não tem porta nenhuma adicionada nela Só isso Deu o nome a saber De loopback, tá E o segundo passo Eu tenho que colocar IP Ou seja, quem identifica Todos os equipamentos da sua rede É o IP, tá Não existe Nem se tratando dessa aula Não existe outro Então eu fiquei aqui, ó E criei o IP 172.10.1.1 Pra próxima aula, pessoal Eu vou dizer pra vocês O que implica esse IP, tá Porque quando você começar o SPF Você vai ver que vai fazer uma diferença Mas hoje é só que você conheceu o protocolo Então criei o IP ali A segunda parte, pessoal É você colocar Fazer a comunicação Entre os microtiques Tá Então como é que a gente faz isso? Como você viu A gente identificava os equipamentos A gente usa o protocolo IP Então eu usei aqui o 9268.100.1.30 Pra interface do outro Eu fiz a comunicação lá É bom que outra coisa também É que você não precisa de 1.24 Como o pessoal gosta muito de colocar aí, né? Então trabalha só com... Como é o IP ponta a ponta O barra 30 serve, entendeu? Então é mais suficiente Então eu coloquei aqui O IP barra 30 É uma interface de comunicação, né? E agora? Como é que eu acesso O meu segundo roteador Pra configurar ele? Pessoal Pra você acessar Você ouça o técnico lá Liga o 3G E conecta no Wi-Fi No seu notebook Que eu te dar certo Que é o jeito mais difícil De você fazer Ou ele usa o protocolo Do microtique Que é o do Romon, né? O roteador do microtique A gente aconselhe Ele tá aqui em tools Você vem aqui no seu R1 Habilita aqui o Romon Primeiramente Depois você vem aqui É... O discurso do microtique É uma maravilha Você já vem aqui no e-mail Que é vizinho, né? Você já vai ver Que na interface 2 Tem um outro microtique Semido da interface 2 Então a gente vai acessar ele Via telnet, né? Afinal, dentro do terminal É... Comando Afim de somente habilitar o Romon Então a gente vai dar esse comando aqui Tools, Romon, Set, Enego, Goiás Isso aqui só vai habilitar o Romon Após feito isso Você vai abrir teu inbox lá, né? E vai... Dar o Romon No seu microtique No meu 1 Tá? E ele vai automaticamente Executar o protocolo Eu vou fechar com ele aberto aqui Deixa eu fechar só pra vocês verem Como é que funciona Aqui não conhece Só tô com o R1 aberto Eu vou No R1 Com o meu usuário do R1 Eu vou clicar aqui em Connect to Romon Automaticamente Ele já vai achar pra mim o R2 Tá R2 aqui porque eu dei o nome, tá pessoal? Aí eu vou marcar aqui o Mac Vou colocar... Uma vez marcado Eu vou colocar o usuário Assim dos segundos Se for igual do que o meu B2 Como aqui eu deixei cada nome no laboratório Não te aconselho deixar de mim assim Eu já abro ele aqui já usando o protocolo completado do Minotipo Sabe pessoal? E aqui pessoal? Uma vez dentro O que você precisa fazer? Bom A primeira coisa que você precisa fazer É dar nome às interfaces, né? Né? Você aprendeu lá Porque você tem que saber onde você tá trabalhando, né? Então na meu R1 Na minha RT1 eu faço comunicação com o meu R1 E no meu R2 faz comunicação com o meu PC Que é o que a gente põe a internet nele lá Então qual é a ideia? Eu vou primeiramente Criar a minha interface Bridge Loopback Aqui ó Criar uma Bridge Loopback Não coloco ela em porta nenhuma Ela só vai servir Para o propósito de Estar com a disponibilidade Vou adicionar um IP subsequente Neste caso Nessa Loopback Aqui ó O IP faz parte da mesma rede Mas precisava fazer Ou não precisava fazer Isso aqui depois a gente vai ver Que tem um pulo do gato ali Mas é preciso isso Só pra você conhecer Então adicionar um IP subsequente Podia ser outro Podia ser outro Não tem problema nenhum É só afim De a gente identificar a interface Afinal o IP que identifica Após feito isso, pessoal Eu vou na interface número 1 Eu vou colocar o IP Que faz comunicação com o R1 Que é barra 30 Lá, né? No 912.1800.1 Eu preciso colocar o IP Aqui na interface O que faz comunicação Com o seu barra 30, né? Ele já tá acertado aqui Na minha RT1 Tá? Ele tá habilitado aqui na minha RT1 Afinal eles vão se comunicar Eu não vou precisar de rota Porque a rota Que eu vou Se você fosse acessar no momento Você precisa ir Que é uma rota Porque é contando Pra um lado Mas como a gente vai usar o SPF Que não precisa fazer isso aqui Pelo amor de Deus Não faça Porque senão você vai ter Vai receber do SPF Vai receber Vai depender da distância administrativa Lá Que ele vai ser priorizado Mas beleza Feito isso, pessoal Eu já tenho A interface No R2 A interface Brinde conectada A interface Devidamente identificada Já fiz a comunicação Também com o R1 Agora, pessoal Por fim Eu já vou fazer Já o do PC Só pra facilitar Então eu criei aqui É... Criei aqui O IP E um DHCP Server Em cima Da interface 2 Que é lá Do meu PC Só pra me dar IP Você tem que clicar aqui Nelinho E você tem que ver Se o IP Olha lá O meu PC Pegou o IP 88MP Não é bom usar Faixa 88 9288. Alguma coisa Principalmente Barra 24 Porque às vezes Você pode ter aproveitado Alguma coisa Padrão Lá da Microchip E padrão 88.1 Barra 24 Então você pode Dar algum Tipo de problema Aí Então Não usa outras faixas Ela tem várias faixas Que você usa lá Mas lembrando Que ele não usa Uma faixa muito grande Também Porque eles necessário Não usar Comunicação Servita muito mais Consegue aproveitar Mais esses IP Do outro lado Então No R2 Eu já fiz A parte De Comunicação Criei as interfaces Loopback Que eu vou usar Lá do meu SPF Criei Fiz a comunicação Intermo R2 Agora Eu vou Começar Configurar Brincar Lá com SPF Eu vou Voltar Aqui na minha Borda E vou Começar A trabalhar Com SPF Lembrando Que eu já Fiz o NAT Aqui Tá pessoal Lembra Que eu falei Lá no início Do vídeo Que a gente Precisava Do NAT Pois A gente Não possui IP Vale Então Fiz o NAT Aqui pra vocês Vou abrir Aqui pra vocês Simplesmente Aqui um NAT Simples Ó É fácil De saída Mascarei Tá bom Eu vou Ver aqui Agora Pessoal Me Routing SPF Então O que eu preciso Fazer aqui em SPF Como é um protocolo dinâmico Na aula de hoje A gente vai deixar dinâmico Tá Você vai ver que isso aí Não é Só pra você entender A gente vai começar a trabalhar Com esse cara Pra gente poder ver Ou dizer pra ele Qual que vai ser Redundância Qual que não vai ser Uma que eu quero Que ele trabalhe Tá Então Na aula de hoje De uma forma Bem Bem literalmente A gente vai fazer Simplesmente fazer Nenhuma instância Aqui vai ter uma instância Já De fal Que abre de fato Então Aqui eu vou Vou mudar meu nome Pra R1 Afinal Eu tô no R1 Vou colocar o meu IP Da loopback No meu route ID Nada de 1.1.1.1.2.2 Que você vai aprender Na resposta No aula Que isso implica E aqui pessoal Como eu quero Simplesmente Transportar a internet Do R1.2 Que eu preciso É apenas Transportar a rota de fundo Porque afinal Que você tem internet Lá Vai se apontar Primeiro E comigo Vai se virar Lá Né Que ela também Então Como eu vou Transferir Apenas A minha Rota De full Eu venho Aqui Redistribute Rota De full E marco Aqui Instalar Se ela For do tipo 1 Nas próximas A gente vai aprender Qual a diferença De todas elas Mas instalar Pelo Se ela for Do tipo 1 E aqui Rota conectada Eu não vou Marcar agora Depois A gente vai Trabalhar Mais com isso A gente vai Fazer isso Aqui Depois A gente vai Vim Aqui na área A gente vai Ter que anunciar Todas as redes Que vão Participar No caso Aqui eu não Adiciono Interface E quais São as redes Que vão Participar De uma SPF Então Eu adicionei Aqui A minha Rede Como eu adicionei 1 barra 32 Que é apenas Um único Ou seja Ele Conversa Com ele Mesmo Entendeu Então Não Começa Com o outro Eu adicionei Agora A gente não vai Abordar A área Então Vai todo Pertescer A mesma Área Nos próximos A gente vai A gente passa A abordar Sobre As áreas E Aqui Vai Pertescer Todo Mundo Então Aqui Vai Pertescer Todo Mundo Na Adicionei Aqui O meu 99.0 Que é O meu PC Que está No R1 Ali Que eu estou Acessando Ele aqui Deu a sacada E Também A minha Rede Que faz Comunicação Com o meu R1 R2 Os princípios São só Esse Se eu tivesse Um PPPoR7 Rodando aqui Eu precisava Anunciar Se eu quisesse Que um PPPoR7 O que se Um cliente De um lado Conversasse Com o outro Se não Não Preciso anunciar Tá Então Comunicação E eu Anuncia Aqui Se eu anunciasse De comunicação E a minha Loopback E já Estreia O suficiente Mas como Eu vou Para fim De idade Que eu vou Enunciar Também O meu PC Para ele Ter a Comunicação Do outro Lado É Somente Isso Aqui No R1 Tá No R2 Pessoal A gente vai Fazer a Mesma Coisa Para o R2 A gente vai Vim Tendo em Raupe No SPF A gente vai Vim Instância A gente vai Vou Habilitar Essa instância Aqui Como a gente Criou Já A Loopback Eu vou Adicionar O IP No Router Da Loopback E quando Poderia ser Outro IP Poderia ser Qualquer Outro IP E aqui Eu vou Ter que Redispute Também A Type 1 Sabe Eu vou Marcar Type 2 Funciona Ou Não Funciona Porque As Métricas São Diferentes Então A Type 1 Converse Com A Type 1 Tá Então Deixa Marcado Aqui Depois Vai Te dar Mais E Adicionar Aqui A Rede Do Meu De Comunicação Do Meu Barra Tempo Se Você Vira Aqui Em SLA Que São As Mensagens São Trocadas Olha Quem Já Tá Aparecendo Para Você A Sua Loopback Lá Do Primeiro Do Seu Primeiro Roteador Se Vira Aqui Em Mable Olha Quem Tá Aparecendo Para Você Lá O Seu R2 E O Seu R1 Alcançável Através Então Se Tudo Indicar Aqui Ó Eu Já Consigo Ping Aqui Para Internet Olha Lá Consigo Ping O Que Aconteceu Aqui Na Realidade Ó Se Você Olhar No R2 Eu Edicionei O IP De Comunicação Mas Olha O Que Veio Para Min De Forma Dinâmica A Minha Rota Default Vem Do Meu OS PF Olha Aqui Pessoal Que Legal Veio De Forma Dinâmica Lá Do SP Eu De Um Com Aqui Mas Vou Abrir Para Vocês Verem Repara Que Minha Rota De Fundo No R1 Pessoal Que Achei Estranho Falei Ué Como Caiu Lá Minha Sessão Eu Vou Dar Um Connect Home De Novo Né Vou Dar Um Admin Repara Pessoal Que A Minha Rota De Fundo No R2 Ela Está Vindo Por Onde Está Dinamicamente Ativa Minha SP Então Olha Que Legal Você Conseguiu Transportar A Rota De Fundo Para O Segundo E Agora Vamos Ao PC Afinal O Intuito Da Aula De Hoje É Que O PC Aqui Navegasse Vindo Lá Do Vindo Lá Do Outro Vamos Pese Abre Acho Que Ele Já Está Aberto Aqui Por 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 Que Ele Não Não Abriu Está Vendo Ele Já Está Aqui Vamos Dar Um DHCP Aqui Só Porque Como Eu Te Falei Eu Fiz A Aula Mas Ela Acabou E Ele Pegou Do 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 Or B Do 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 Então se você fez essa configuração lá e o seu cliente não funcionou, repara que aqui funcionou porque eu adicionei aqui no R2 o bloco no DHCP aqui, tá? Se você tivesse uma interface aqui que saísse para os seus clientes com uma outra faixa de IP, você vai lá no SPF e adiciona lá na Network a Rede no Código Escrevo de Perfeito, tá? Não se esqueça de anunciar, tem que ser tudo anunciado. E essa aí é a parte mais dinâmica, né? É a parte no qual que eles vão conseguir se comunicar. Uma vez isso pronto, pessoal, neste caso específico, a gente não tá manipulando ainda, basta você, toda vez que botou um segundo roteador, Melito SPF, anuncie o próximo bloco e ele automaticamente vai repassar para todos os outros microtipos de dama-reite. Se você tiver 10 microtipos de dama-reite em cascata e no último você adicionar um outro PC lá, basta anunciar no SPF do último PC e ele vai repassar para todos os outros microtipos, tá bom? E até a próxima!